O bar, 25 contos de réis? Como disse, Dom Sté, ele não conseguiu provar a origem desse dinheiro. 25 contos? 25 contos de réis? Alguém mais sabe que eu cheguei? Não, não, a Zulmira foi bem discreta, só avisou a nós. O carro da polícia está para chegar. Temos que fazer alguma coisa rápido. Se não tivermos ideia, melhor armarmos uma fuga? Não, isso seria uma confissão, Mariano. Você tem a chave do banco, não tem? Tem, trago sempre comigo. E sabe a combinação do cofre também? Não, mas sem onde meu avô anota os números, tem memória fraca. O cráculo ainda está na biblioteca guardando dinheiro? Como um cão guardando dinheiro, quase no arredor dos pés de lá. Quem está perguntando tudo isso? Teve alguma ideia? Acho que temos uma chance de livrar o Henrique dessa estupidez, sim. Mas eu vou precisar muito da ajuda de vocês, principalmente da Olivia. E da sua compreensão, Mariano. Claro, claro, faremos o que for preciso. Acha que é capaz de distrair o Ventura por uns instantes? Tirá-lo de perto do dinheiro? O Mariano já sabe que esse cretino tem uma queda por mim. Confie em Olivia, Esther. Diga o que devemos fazer. Aqui está o nosso trunfo. Com isso, acho que podemos provar que o Higino Ventura fez uma falsa acusação. Prestem bem atenção, eu vou explicar tudo a vocês. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Se você conseguir tirar o Ventura daí por alguns instantes... Eu fico vigiando. Acho que eu consigo sim. Acho que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi o que eu disse, uma pessoa sorridente é quem sorri muito, uma, duas, dez vezes. Passou pela porta da biblioteca e sorriu? Claro, se eu queria passar para o outro lado, eu tinha que passar. Mas depois voltou? Claro, se eu queria voltar. Oi, eu... Acho que eu não entendi, eu vou... Calma. Está com pressa? Não quer saber do que eu estava rindo? Você disse? É sorridente? É, isso mesmo. Esqueci que já havia dito. Pode ir. Você tem que agir rápido, Tatiana. Podem ficar tranquilos. Eu vou conseguir. Boa sorte. Obrigado. A aventura não te confiou de nada, garanto. O Jesus disse que ele já tinha saído da biblioteca umas duas vezes. Daqui a dez minutos, acho que já posso sair e entrar pela porta da frente.